Olá amigos do canal, eu sou o Flávio, do canal Viajaré, Flávio e Flávia. Nesse vídeo nós vamos mostrar um pouquinho do passeio e contar a história da Praia da Penha. A Praia da Penha se localiza na Ilha de Itaparica. Conhecida como uma das mais movimentadas da Ilha de Itaparica, essa praia reserva os seus visitantes belas paisagens e um clima muito agradável. Repleta de grandes coqueiros, não há quem resista a assistir o pôr do sol dessa praia. Conta com uma pequena faixa de areia clara e fina, o mar é calmo, as águas são cristalinas, a temperatura é amena, muito propício para o banho. É bastante procurado por famílias com crianças, que desfrutam de ótimos momentos ao chegarem nessa encantadora praia. Uma caminhada ao entardecer é uma boa pedida para os que gostam de relaxar. A Praia da Penha está localizada em um luxuoso condomínio. Alguns acreditam que na Praia da Penha se reúne nessa pequena enseada o que existe nem melhor na Ilha de Itaparica. A Praia da Praia dá para se ver também uma incrível vista da ponta da Barra. Entre as principais dicas que nós damos para quem vai à Praia da Penha, estão as deliciosas receitas à base de caranguejo, servidas nos rústicos quiosques da praia. Outro fato interessante que é bom contar é que devido à sua conservação e à beleza do seu mar calmo e cristalino, a Praia da Penha está a poucos passos de conseguir o Blue Flag, selo dado pela FEE, Fundação para Educação Ambiental, uma ONG dinamarquesa, que reúne as praias com as melhores condições de higiene, de segurança, de beleza e de conforto. Apenas outros nove balneários do Brasil encontram-se nessa situação. O sossego é garantido nesta praia, frequentada principalmente por donos de luxuosas mansões de veraneio. Realmente a praia é muito linda, por ser localizada dentro de um condomínio. O acesso é andando pela praia ou chegando de lancha. Não tem estrutura para turista. Leve pelo menos água, mas ali próximo tem um restaurante muito barato e gostoso. Na verdade ele fica do lado de Veracruz, não no município de Itaparica. A praia é muito linda mesmo, mas não tem banheiro, só no restaurante. E o condomínio que eu falei, ele é particular. Talvez seja por isso que a praia é tão cuidada, é tão limpa. Nós andamos na praia e no dia que a gente chegou o quiosque estava fechado, o restaurante estava fechado. Então é importante que quando forem, levem água e o acesso é caminhando. A van que transporta, ela deixa na estrada principal, no asfalto lá. E você entra no condomínio pelas ruas que não são autorizadas para as vans cruzarem. Para você que vai lá conhecer e fazer uma caminhada nesta praia e ver o quanto ela é linda, no final da sua caminhada vai ter a igrejinha da Penha. É uma igrejinha muito, muito linda, mas não tem nenhuma barraca para receber turista. Não tem onde você ir no banheiro, não tem onde comprar uma água. Das praias que conhecemos em Itaparica, esta com certeza é a mais tranquila. A água é muito quentinha. E não é fundo, sem ondas. O que também não podemos deixar de falar nesse vídeo, é que a praia, além de ser simplesmente linda, a vista que ela nos dá de Salvador é um diferencial. É muito bonito de ver as várias cores da praia, o entorno de toda a cidade do outro lado do mar. Ficamos impressionados com a vista de Salvador dali. Sem dúvida alguma, a Praia da Penha é um ponto nobre da linda ilha de Itaparica. De águas transparentes e mornas, ela é um convite a um mergulho e a apreciação da natureza.